Oi, oi galera, tudo bom com vocês? Talvez esse vídeo fale um pouco mais baixo, porque já passou de uma e meia da manhã Não consigo mostrar o horário pra vocês, porque eu tô gravando com o meu celular Mas o vídeo de hoje é uma coisa que eu nunca fiz nesse canal, é a primeira vez Primeiro que eu apareci aqui como, assim, destruída, né? Tô de pijama também, depois eu mostro O vídeo de hoje, gente, na verdade, é um spa day, tá? Com rotina noturna, assim, com os creminhos que eu passo de noite e tal E nunca tinha feito, pensei, estamos em quarentena, não tenho nada pra fazer E tá aqui na minha penteadeira com meus produtos E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar essa máscara preta aqui, gente Que ela é um caso complicado Mas eu vou usar ela no meu nariz Ela gruda tudo Ela é complicada E, gente, é isso A ideia do vídeo é isso mesmo Tipo, eu nunca fiz isso aqui Não sei nem se vocês vão gostar Vou lá no banheiro lavar meu dedo Depois eu volto pra gente continuar papeando e tal Bom, gente, fui lá Lavei meu dedo Que tava sujo Da máscara E agora tô esperando secar Agora, mas eu não sei se é por causa da máscara Me deu uma vontade de fundar Parece que eu tô com gripe Mas eu não estou com gripe Eu lavei o cabelo, né, que nem eu falei pra vocês Não sei porque eu não comecei a gravar esse espadei antes Podia ter gravado, né, eu lavando o cabelo e tal Mas eu lavo normal meu cabelo Shampoo e condicionador E deixei ele secar naturalmente Vou mostrar o meu look, meu pijama Pra esse nosso espadei Que é esse meu pijama aqui, de unicórnio E... E isso Agora eu vou esperar isso aqui secar Que tá demorando Gente, eu acho que eu passei essa camada Essa camada de máscara Muito... Muito grossa Porque tá demorando muito pra secar Olha só Aqui no meu nariz Aqui no meu ponto Tá muito molhado ainda Tá me dando agonia já Tomara que seque logo isso aqui Bom, gente Secou Enquanto Eu tava esperando secar Eu fiz uma publicação lá no meu Instagram Stories Então se vocês quiserem ver Que horas são agora Quando eu tô gravando esse vídeo Porque vocês vão ver esse vídeo, gente É... Tá passando um carro Uma moto, sei lá Porque vocês vão ver esse vídeo Hoje, tipo Agora são duas e meia da manhã Vocês vão ver esse vídeo Umas dez, onze da manhã Dependendo da hora que eu acordar Pra postar Mas, enfim É isso Secou Fiz um Stories lá no meu Instagram Se vocês quiserem ir lá ver Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo Tá bom? E é isso Agora eu vou ter que tirar isso aqui E... É uma dor desgracenta Pra tirar isso aqui Sério Já vou tentar aqui Dar umas puxadinhas Mas... É muito difícil de tirar Eu não queria nem gravar isso pra vocês Porque assim Eu vou chorar Foi isso que eu tirei Eu vou chorar E não vai ser bonito gravar eu chorando, né? Ó Tá saindo, gente Gente, o pior É essa beirada aqui, ó Ok Ok Tô assim Tô emocionada Mas assim Saiu tudo Dói Mas... Mas saiu E... Aí esses resquícios aqui Que ficaram Eu vou... Tirar no banheiro Mas olha só como ficou vermelho aqui Nossa, gente Machucou demais aqui Esse lado aqui não Mas esse aqui Esse aqui eu tô... Eu... Olha só Tô com vergonha Sério Porque o meu rosto Tá muito feio Ele ficou Muito vermelho E eu tava pensando, né? Pra eu me expor desse jeito aqui no YouTube Eu tenho que ter o quê? Coragem, né? Porque noção Não tenho Noção zero E eu liguei o ar-condicionado Porque é três horas da manhã E eu tô fazendo assim Tô falando um pouco alto Então talvez O ar-condicionado Dá uma Abafada na minha voz Eu vou passar essa máscara Da Ruby Rose Ela é uma máscara hidratante Pra ver se sai esse vermelho Aqui no meu nariz E ela é Bem brilhosinha Olha só Ela é assim Faz tempo que eu não vou Tem umas partes ainda de máscara preta Aqui no meu No meu nariz Bom, gente Essa sou eu Agora eu vou esperar secar Eu não tenho aquele Aquele leque Eu quero comprar um leque Eu tô muito engraçada Assim, né? Eu quero comprar um leque Pra secar E é isso Enquanto isso eu vou secando Aqui com a minha mão mesmo Bom, tô esperando aqui secar Ó A máscara de perto Ela é brilhosinha, sabe? Deixa eu colocar aqui Pra dar a luz Nossa, ajudou demais, né? Mas ela é bem brilhosinha Ela é essa aqui, ó Lipstick Lift mask Falei lipstick, gente Lipstick Nada a ver É lift Lift mask Ó É pra ser bem hidratante Esse espelho aqui Tá sujo E eu já queria aproveitar Gente, enquanto vai secar Isso aqui vai demorar um pouco Pra mostrar esse kit aqui Que eu não tô ganhando nada Pago Óbvio Eu ganhei de amigos secretos Do meu tio Do meu tio Que assim O dinheiro Foi ele que Desembolsou no caso Quem comprou Tipo Minha avó Assim Que teve a ideia Mas o dinheiro Quem pagou foi esse Vocês entenderam, né? Enfim De amigos secreto E eu amo todos esses produtos, gente Sério Amo muito Esse aqui É um creme de limpeza Hidratante Aí tem esse aqui Que é um hidratante restaurador Esse aqui Que é tipo um protetor solar mesmo E é isso Eu acho que tá Tá seco já Eu tô desfocado Acho que tá seco já O rosto fica meio brilhante mesmo É um intuito, eu acho Sabe? Por ele ser brilhante Eu acho que a ideia É ficar esse Esse glow na pele E eu curto muito Esse glow assim Que dá na pele também Bom, gente Eu esqueci de avisar Que esse Essa máscara Tem que tirar Eu fui lá no banheiro E eu tirei Eu esperei de 5 a 10 minutinhos Acho que deu Uns 10 minutinhos mesmo Que eu esperei Fiquei um pouco no celular E aí eu fui lá no banheiro E tirei Então Não me esqueçam, tá? Porque não pode ficar com ela Então no caso, gente Hoje eu me esqueci De tirar a máscara Tipo, eu nem me toquei Eu pensei que era um hidratante Aí depois eu lembrei Que é uma máscara E máscara tem que tirar, né? Aí eu fui lá no banheiro E tirei E ficou bem gostoso O rosto Assim Bem gostoso Mas Não sei Não sei se eu sinto Assim Muita diferença Eu sinto que a pele Fica mais lisinha E tal Se vocês já usaram Essa máscara Me falem aqui embaixo O que vocês acham dela É Um produto Que eu queria mostrar pra vocês Que eu amo Amo assim A gente sai desse produto aqui Eu indico demais Ele é mais caro Mas assim Ele é muito Muito Perfeito É esse aqui Da De Quartzo Da Relax Acho que assim Veio na minha wallbox Eu tenho meu cupom de desconto Vou deixar o cupom de desconto Aqui embaixo E Sério Eu amo Isso aqui Eu podia ter usado hoje Mas eu quis usar aquela Máscara preta E daí não dá pra pôr Tipo isso aqui A máscara preta Porque são duas coisas Muito agressivas E agora Eu vou passar esse Hidratante restaurador Que eu mostrei pra vocês Eu tô com máscara Eu tô com aquela Máscara preta Até nos meus dedos Gente E esse aqui Ele não precisa tirar Ele é um Hidratante mesmo É bom Porque eu fiquei com a pele Bem Irritada Sabe Daquela máscara E agora Isso talvez vai Me ajudar um pouco Gente Eu vou finalizar o vídeo Deitada aqui na minha cama Olha só Ela tá arrumada Eu arrumei só pra gravar esse vídeo Vou ser sincera Ela tava desarrumada E agora Já passaram as 3 horas da manhã Eu ainda vou editar esse vídeo Fazer a capa Tudo mais Eu não fiz muita coisa Porque a ideia do vídeo mesmo Era fazer um spa day De madrugada E É mais difícil Tipo Fazer Várias coisas De madrugada Mas se vocês gostaram Da ideia do vídeo Eu posso fazer um spa day Tipo Realmente hidratando o cabelo Fazendo hidratação Caseira Máscara Caseira Também Então é isso Se vocês querem esse tipo de vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal E me sigam no Instagram Que eu vou estar aparecendo aqui embaixo Um beijo E tchau